Oi, tudo bem? Sim, em que posso te ajudar? Ah, sua lente, sua lente quebrou. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, sim. Você deixou ela cair no chão, né? Acontece. Normal, né? Sim, eu posso dar um jeitinho pra você. Posso consertar, tá? Eu vou primeiro dar uma olhadinha nela. Eu prometo que não vai demorar muito, de uns 10 a 15 minutinhos. Eu vou ser bem rapidinha pra você, tá bom? Não vai rolar muito não, tá? Eu vou dar uma analisada nela pra eu ver, porque talvez pode ser alguma sujeirinha que tá lá dentro, alguma coisa mais simples do que trocar lente, né? Então eu vou dar uma limpadinha, uma analisada, tá? Então eu vou dar uma olhadinha. Então eu vou dar uma olhadinha. 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 Deixa eu olhar bem de pertinho Ela Deixa eu ver Deixa eu pegar o meu piso Para limpar bem lá dentro Vou limpar bem lá no cantinho Bom, pelo jeito Parece que o problema Mas eu vou conseguir arrumar Para você, pode ficar tranquilo Vou pegar as ferramentas Então aqui Para mim, abrir ela para você Tirar aqui um bravozinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tô esquiando aqui Os bravozinhos que tem aqui nela Para mim conseguir abrir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se não der certo A gente pode testar Com umas lentes novas Nela também Porque ela tem como Remover A lente Tem como tirar Assim Tem como tirar E aqui Pode substأن Aqui Pode ser Tchau, tchau Tchau, tchau Tico, tico, tico Tiro o paravozinho que tem aqui Sim, eu tô vendo Parece que o problema É um paravozinho que tá solto lá dentro Tô vendo É isso mesmo O parafuso tá solto lá dentro Eu tenho esse parafuso Eu tenho ele Só Esse aqui, ó Pra cada modelo de câmera É um parafuso Diferente Por aqui, ó Parafusar lá dentro Esse parafuso aqui tava solto Prafuso ele Ticca, 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 ticca Ticca, 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 ticca Será que tá ficando bom? Tô testando Tô testando algumas lentes aqui nele Olha essa Deixa a câmera mais redondinha, né? Não é assim que você quer, né? Você quer ela mais na horizontal, né? Entendi, entendi Eu vou aguardar os últimos retoques Na lente, pra eu garantir que fica tudo certinho, tá? Então, eu vou aguardar os últimos retoques Parece que tá tudo certinho lá dentro agora Era só um parazinho mesmo que tava solto Pronto Pronto Tá ficando bem melhor, né? Muito melhor Deixa eu dar uma apertadinha agora Pra garantir que não vai sair de novo Tá aqui, tá aqui 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 Pronto Deixa eu dar uma limpadinha Ficou bem melhor, né? Agora sim Deixa eu ajustar aqui Deixa eu ajustar aqui o zoom Porque as vezes quando dá zoom Ele pode Ficar mais embasado, sabe? Parece que tá tudo certinho agora Aí Eu acho que eu consegui Olha só como ficou bom Vou passar só mais um pincelzinho Pra limpar ali no cantinho Pra limpar bem aqui no cantinho Aí Agora sim tá nítido Agora sim Dá pra você fazer suas fotos E gravar seus vídeos pro seu canal E aí E aí Vamos lá. Muito obrigada pela preferência. Eu fiquei muito feliz em poder te ajudar. Qualquer coisa, você volta aqui. Que a gente tem garantia, tá bom? Aí eu arrumo ela novamente. Mas eu espero que não dê problema de novo. Ai, te imagina. Obrigada a você.